O Carnaval acabou. Agora é fazer o balanço. Momentos positivos e negativos do período de festa. Nosso repórter esteve hoje com Aurélio Vilares. Vamos acompanhar. Muito bem, o assunto na cidade ainda é Carnaval. Hoje vamos fazer o balanço do bloco Pirão de Peixe, que foi uma das atrações do Carnaval de Januário, a principal atração do Carnaval de Januário. Estou aqui na Dark Eventos para conversar com Aurélio Vilares. Que balanço você faz da folia deste ano? Pablo, eu faço um balanço positivo. Até porque em 11 anos de Carnaval com bloco profissional na nossa cidade, esse foi um ano que só ficou atrás de 2004, no segundo Bore e Bore. Há uma década, praticamente, que a nossa cidade não recebia um volume tão grande de turistas. Para nós, do bloco Pirão de Peixe, até como você disse, que é a principal atração do Carnaval, que é o carro-chefe para trazer os turistas para a nossa cidade, eu faço um balanço super positivo. Independente do resultado financeiro, eu digo que Januária é que ganhou. Não foi um Carnaval do bloco, não foi o bloco que ganhou. A cidade ganhou. Eu vi na cara dos januarenses a satisfação, a alegria em receber novamente, nos lares januarenses, os visitantes. Em todos os cantos da cidade que você passava, você via isso nitidamente no rosto de todos. Posso afirmar também, em termos de retorno financeiro para a cidade, foi um espetáculo, até porque, na terça-feira, nem carne na cidade se encontrava para comprar. Todos os comércios de todos os segmentos, sejam eles de venda ou de prestação de serviços, foram beneficiados. Então, em termos de balanço, o que eu posso afirmar é que a nossa empresa está satisfeita, a cidade está mais satisfeita ainda. Graças a Deus, conseguimos colocar januária em evidência positiva em todos os meios de comunicação. Vocês, como profissionais da imprensa, viram em loco a quantidade de órgãos de imprensa que vieram cobrir o nosso evento. Ontem tive notícia, através de pesquisa junto aos parteiros de outras cidades, Os dois principais carnavais de Minas Gerais esse ano foi januária e pompel. Então, isso para mim é muito gratificante. Todos sabem da luta, da minha luta particular, para que o carnaval de januária não caia, não acabe. Tivemos aí um período em que o nosso carnaval esteve decadente, sim, Mas em apenas uma edição, o Pirão de Peixe resgatou o nome da cidade, do bloco, do nosso carnaval. Eu acho que isso, preparamos já o espírito para mais para frente, para trabalhar futuramente. E creio que a partir de agora, com o apoio de todos, o carnaval só tem a crescer. É o único segmento profissionalizado do turismo em januária, são os eventos, e o carnaval é o principal deles. Bato muito nessa tecla, aproveito até a oportunidade, Pablo, em convocar os empresários da cidade, Para que não fiquem esperando somente o meu bloco ou a prefeitura, até porque o ganho é coletivo. Procurem participar mais, contribuir mais. Não adianta querer só o retorno, para que haja retorno tem que haver investimento. Então, é até um chamamento que eu faço, procurem participar mais, saber o que está acontecendo, E participar efetivamente. Não adianta só falar que foi bom. Para ser bom, tem que haver planejamento e muito trabalho. Isso é o que a gente prega, mesmo sendo uma empresa particular, Que lógico, visamos o nosso lucro porque vivemos disso. Mas, como eu sempre digo, independente do resultado financeiro, quem ganha é januária. Aurélio, você falou do lado positivo. Alguns acontecimentos, alguns contratempos, ficou claro para todos os fulhões. Na segunda-feira, o araqueto, o caminhão chegou até a frente do camarote. Na terça-feira, o atraso do som do povo. E um outro, a questão da entrada. Muita gente reclamou que é apenas uma entrada para muita gente. Quais são suas explicações sobre esses fatos? Primeiro, Pablo, eu queria deixar bem claro, para que todos entendam o papel de cada um na construção do carnaval de januária. A responsabilidade da Dark Eventos e do Bloco Pirão de Peixe se resume a Bloco Pirão de Peixe, Cordas e Camarote VIP. A questão da entrada, concordo, houve muito contratempo, poderia ter acontecido outras portarias. O público poderia ter chegado num horário mais cedo. Mas, a questão de entradas do circuito no geral é de competência da Secretaria de Turismo. Voltando à questão do bloco. Realmente, na segunda-feira, no show do araqueto, tivemos um problema com o trio elétrico tornado. Houve uma panha elétrica no cavalo do trio, onde o sistema de satélite travou o cavalo. E não houve problemas, e não houve como solucionar. E até porque estamos falando de máquinas. E máquinas estão sujeitas a problemas. Mas, graças a Deus, o araqueto fez o show completo, conforme contrato, 3 horas e 20 de show. Vi ali gerações de januarenses com e sem abadá, se divertindo ao som da banda, que foi um arranhão, sim, mas também que não gerou maiores problemas. Com relação ao som do povo. No nosso contrato, rezava com a banda a chegada na cidade, no máximo, até as 21 horas, para que se iniciasse à meia-noite, até porque temos a limitação do horário para terminar. Mas, infelizmente, a banda só chegou atrás do trio às 2h15 da manhã, tornando praticamente inviável o show. Ainda com toda dificuldade que aconteceu, o show ainda aconteceu um pouco. Isso acarretou um efeito em cascata. Tive problemas com os cordeiros, porque expirou o horário deles, acabaram abandonando a corda, me gerou contratempos com os nossos foliões, que, inclusive, peço desculpas pelo ocorrido. Mas eu estou tratando de evento. Evento provém de eventualidade. Estou sujeito a isso. E devido ao problema com o show do Som do Povo, estamos remarcando uma nova data da banda na cidade. Isso é um compromisso meu e da banda Som do Povo, onde estaremos compensando os foliões com abadá de alguma forma, para que não se sintam prejudicados. Mas, como eu disse, creio que esses dois incidentes não manchará a imagem do carnaval, até porque é um evento que, se andou o bloco, teve mais da metade dos foliões de fora, que eu acho muito importante. A participação externa foi muito grande. E tenho certeza que, em uma análise geral, isso foi apenas arranhões que não irá prejudicar o evento para os próximos anos. Ok, Aurélio. Muito obrigado pela entrevista. Repórter Pablo Magalhães, para o Norte Notícias. O repórter Pablo Magalhães ainda estará entrevistando os comerciantes, o representante da Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Turismo. O repórter Pablo Magalhães, para o Norte Notícias.